Agora são oito horas e trinta e cinco minutos. Vamos falar sobre o caso da menina Ágata de oito anos que foi assassinada no Rio de Janeiro. Nós vamos conversar neste momento com a Dilson Paz de Souza, tenente coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP e pesquisador visitante da Universidade de Polícia da Noruega. Olá, a Dilson, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Brasil Atual. Muito bem, a Dilson, vamos falar sobre esse caso da menina Ágata. Existe, né, bastante controvérsia em relação, enfim, por parte da Polícia Militar, né, de que não houve, que houve no caso uma reação da polícia e por isso que teve um confronto, mas testemunhas e familiares estão dizendo que não houve esse confronto, né? Você que analisa, né, o caso com mais profundidade técnica, Dilson, como é que você vê este caso da menina Ágata? Primeiro, pra mim tá claro que não houve controvérsia. A menina, ela foi assassinada pelos policiais militares. Não há como sustentar isso. Por quê? Todas as testemunhas apontam com detalhes como é que foi a dinâmica do fato e que os policiais militares avistaram uma moto e abriram fogo contra as pessoas que estavam nessa moto. Eu tenho a certeza de que isso é verdade, que aconteceu assim mesmo, porque no Rio de Janeiro existe uma peculiaridade que não é de hoje, mas foi turbinada essa circunstância no atual governo do Rio, que basta ser suspeito para ser decretada a morte da pessoa. O que tá morrendo de suspeito no Rio de Janeiro em alegados confrontos com a polícia é uma coisa absurda. A polícia do Rio tá matando em média cinco pessoas por dia. Então, todos os protocolos de segurança prescritos pela ONU, pelas próprias polícias, não foram observados. Veja bem, se todo policial militar disparar contra o ocupante de moto, que ele acha que é suspeito, que ele acha que tá praticando algum tipo de ilícito penal, nós estamos perdidos. O que vai ter de pessoa avaliada por aí, enfim, não tem nem como calcular. Por isso mesmo que a instrução da polícia militar ou das polícias militares, isso é previsto em normas da Organização Nacional, Organização das Nações Unidas, é que ontem o Brasil passou vergonha mais uma vez, é importante frisar, né? Que prescreve como é que deve ser a atuação do que o Comitê Internacional da Cruz da Milha denomina dos funcionários encarregados da aplicação da lei. Tem que ter muita calma, tem que avaliar muito bem se vale a pena efetuar o disparo ou não, porque a regra básica de uma atuação policial, e eu fui policial por 30 anos, é o seguinte, é preferível deixar que um criminoso, falando de criminoso, não do suspeito, fuja do que acertar um civil. Isso não é observado. No Rio de Janeiro, a política do mate o suspeito, estimulada pelo senhor governador e abençoada pelas demais instituições do Estado, né? É isso que vigora. E, infelizmente, nós tivemos a morte dessa menina. Quando isso aconteceu, eu comentei que não seria a última, né? E não vai ser a última, e eu não sei onde vai parar. Só acrescentando, né, que a Vitória Ferreira da Costa de 11 anos também foi baleada ontem, né? Nesta terça-feira, né? Só acrescentando, Glauco. Adilson, logo após a morte da Ágata, o governador Witzel acabou dando uma coletiva em que ele ratificou ali a sua crença na sua política de enfrentamento policial. E ontem, no Diário Oficial, houve ali o fim dos temas de metas que incentivava justamente a redução de mortes provocadas pelos policiais. Ou seja, existia um bônus para os policiais ali que tinham essa redução e o Witzel acabou retirando isso. Eu queria que você analisasse esse ponto e também a conduta do Witzel, de uma forma geral, que se ela, na prática, autoriza o policial a agir dessa forma. Sem sombra de dúvida. O governador, ele autoriza, assim, através do seu discurso e da sua prática, que o policial militar mate. Eu tenho certeza que o policial, na ponta da linha, se sente amparado e estimulado a matar, porque ele sabe que não vai acontecer nada. Tomando por base o caso da Ágata, coletei essas informações através da imprensa. Somente três dias após o fato, os fuzis utilizados pelos policiais que mataram a menina, de onde saiu o disparo, eles foram apreendidos e encaminhados para a perícia após três dias do fato. O que isso quer dizer? Que a tal da excludente de anti-juridicidade, colocada no pacote do Sérgio Moro, né? Que, na verdade, é uma carta branca para o policial matar, já existe, de fato, porque se tivesse ouvido pelo menos o mínimo registro do fato, essas armas teriam sendo apreendidas logo após a morte da menina e teriam sido encaminhadas para a perícia. Três dias após foram encaminhadas para a perícia. É óbvio, eu tenho chance de eu errar, mas é quase certeza que essa perícia vai dar negativa, né? E sem materialidade, sem prova policial, sem condições de individualizar de que arma saiu o disparo, não tem como formalmente acusar os policiais e o sistema atua para garantir a impunidade, né? As pessoas esquecem que bala, embora isso seja algo recorrente, não pode, não atinge só pessoas das comunidades carentes. A história tem mostrado que quando a polícia atua sob o estímulo de uma ação mais severa e mais letal, tragédias acontecem. Foi assim antes do Carandiru, foi assim em 2002, foi assim em 2006, quando aconteceram os crimes de maio. Toda vez que um governante é mais permissivo e estimula a atuação mais letal da polícia, acontece tragédia. E só vai, só existe a oportunidade de acontecer algo para mudar a prática da polícia se, infelizmente, alguém da classe média alta ou de uma classe rica for atingida pela polícia, porque daí não pode, aí não é consequência, como as autoridades dizem, efeitos colaterais de uma guerra, que é uma expressão ultrajante que eles empregam. Ah, nós estamos em guerra, infelizmente, nós não desejamos isso, lamentamos, mas quando estamos em guerra, pode acontecer morte de civis inocentes. Pois é, e adiós? Ah, o governador Witzel já premia os policiais militares que matam ao considerar os heróis, ao descer do helicóptero festejando a morte do rapaz na ponte Rio de Niterói, como se estivesse festejando um gol no Maracanã, ao usar expressões chulas, ofensivas à pessoa humana, do tipo, o sniper vai mirar na cabecinha e matar, ele já está premiando o policial, e essa medida dele de retirar essa, esse parâmetro de menos letalidade como um bônus pro policial, sem o seu, no dia seguinte após a tal da coletiva, que foi um absurdo, por si só, desculpe, o celular estava ligado, por si só, mostra muito bem que ele não está nem aí com a opinião pública, ele não está nem aí com os postulados, com os compromissos internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil, expressos em vários documentos internacionais das Nações Unidas, ele não está nem aí para nada, o que ele quer é impor a visão dele, e não é só dele, mas personificado pelo governador, de uma política de eliminação de pessoas, uma política de eliminação de pessoas seletiva, e eu afirmo, sem medo de errar, eugênica, como se fosse uma medida de segurança. É um absurdo do absurdo. se o Brasil fosse um país minimamente civilizado, se o Brasil fosse minimamente um país, para usar uma expressão que está se usando muito hoje em dia, soberano, mas de uma maneira adequada, já teria sido decretada intervenção federal no Rio de Janeiro com essa mortandade. Mas não, os poderes constituídos abençoam a prática do senhor governador. Perfeito, Adilson. Bom, a gente vai continuar esse tema, a gente vai entrevistar agora também um doutor em processo penal, para a gente falar exatamente sobre excludente de licitude. A gente agradece a Adilson aqui a sua participação, e realmente você tem razão, o delegado que está investigando a morte da menina, diz que já avalia que vai ser difícil identificar a arma que deu o tiro e matou essa criança. É muita manipulação, né Adilson? Só para a gente encerrar aqui e passar já para outros revistados. Pois é, esse é o, entre aspas, modos operantes da apuração dita oficial dos casos envolvendo policiais militares. Demoram para apurar, prejudicam o local de crime, fazem de tudo para atrapalhar os exames, para quê? Para não dar em nada. Não há como punir um policial se você não tem como individualizar o disparo. Foi assim no Carandiru. E essa história se repete. Por quê? Organizações hermeticamente fechadas, fora do controle social e que se acham no direito de fazer o que bem entender em nome de uma segurança pública. Para os policiais, desculpa a expressão que eu vou utilizar, mas para usar a expressão do senhor presidente da república, para os policiais de bem, isso é um motivo de vergonha. Esse tipo de prática não enaltece a polícia militar, afunda mais no lodo, no pântano. A polícia está sendo temida. O que se exige de uma organização dos que representam o Estado é que ela seja respeitada. E a pior coisa que uma pessoa que tem um mínimo de senso de coletividade, um mínimo de senso de responsabilidade e de civilidade é querer ser respeitada e não temida. Não é isso que acontece. Perfeito. Com essa infeliz realidade, a gente termina a entrevista aqui. Adilson, um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima. Estou à disposição e parabéns pela linha que vocês adotam nas suas reportagens. Nós precisamos de uma postura crítica e corajosa. Nós precisamos disso. Muito obrigada, Adilson. Um grande abraço. Falamos aqui com Adilson Paes de Sousa, tenente-coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele que também é doutorando em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP e pesquisador visitante da Universidade de Polícia da Noruega. da Universidade de Polícia Militar do Estado de da Universidade de Polícia Militar do Estado de E aí, o que é isso que vai ser?